Bom, e caminhando aqui por Manhattan, eis que me deparo com isso. Earl of Sandwich. Finalmente o Earl abriu aqui em Manhattan, na 52 entre a 5ª e a 6ª avenida. Momento sublime do dia, comendo um Earl of Sandwich, italiano. Vamos abrir, vamos abrir. Abrindo nesse momento o sanduíche do Earl. E há muito tempo... Nooooosssss! Nooooosssss! Isso aí pessoal, aqui no Earl of Sandwich. Uma mordidinha no Italian pra vocês. Hum, ó Gros sanduíche Espero que vocês todos aí no Brasil Tenham uma vida boa Porque era o que eu precisava pra ficar em Nova York Beijo, tchau Continuando a caminhada aqui por Manhattan Na 6ª avenida com a 49 Chegamos em nada mais nada menos Que aqui ó É isso aí galera Magnolia Bakery A famosa bakery dos cupcakes Red Velvets Tudo de bom aí Vamos entrar e beliscar o negócio Beleza, Magnolia Bakery, Manhattan Muito bem, New York City Magnolia Bakery, abrindo a caixa Dia do Gordo em Nova York Red Velvet Chocolate, chocolate Cupcakes Dá pra ver umas três aqui Bora voltar pra Magnolia Dia do Gordo em Nova York Um beijo do Gordo Continuando o nosso tour por Nova York Hoje, novembro Frio Outono Depois de quase seis meses de reforma Esse que ela inaugura em grande estilo Menos vidros Mais estilo Apple Store, senhoras e senhores Pra vocês Pra vocês Tá aqui ela Reformada E realmente Os vidros todos acabaram Agora são blocos grandes De um só Tá vendo? Espetáculo que tá Apple Store Nova Já reformada Já inaugurada Bombando lá embaixo Como sempre Espetáculo É isso aí É puxota Demais É puxota É puxota É puxota Obrigado.